Há dois meses que estamos com a cadeira ali... E você nada. Nada, rapaz. Chega isso aqui. Não, mas é... Aqui, é pra pôr aqui? É, rapaz. Opa! Opa, opa, opa! Estamos chegando, estamos chegando na área aí, ó. Soltei ao vivo aqui. Bora soltar. Boa noite a todos. Estamos começando aqui na Rádio Cast TV mais um programa Cast Entrevista. Aê! Faltou as palmas. Aê! Aê! Semana passada... Você não me avisa mesmo. O Pêl tava aqui, né? Semana retrasada, o Pêl tava. O Pêl já trouxe uns negocinhos, água que passarinho não bebe, aí ele tava dali tomando, né? É, agora... Felipe... Te deixou na mão. Ô, Felipe, deixa na mão não, Felipe. Olha, só porque ele ia ganhar um presentinho... Opa, calma, esqueci de colocar o fone aqui, ó. Ah, não, então não gravou em nada. Não, tô falando fone pra ouvir, por isso sair o som aqui. Gente, nós estamos aqui, ó. Começando aqui o Cast Entrevista com o nosso amigo Alexandre Bacan, é isso aí, ó. É isso aí, ó. Parabéns, valeu, Bacan. É isso aí, é isso aí. É isso aí, ó. Opa, é isso aí, ó. Ainda estamos naquela aqui de... Mande link, mande link. Calma aí, pessoal. Já estamos entrando ao vivo aqui, ó. Estamos entrando aqui no Facebook. Mandando ao vivo aqui, diretamente pro Facebook aqui com vocês. Esse programa é um oferecimento de Kinglar. Cadê a Kinglar? Você que quer marcas estéticas de luxo, de qualidade, é na Kinglar. Kinglar, tá bom? Kinglar, procura no Instagram. O Instagram é Kinglar Oficial. Kinglar Oficial no Instagram. É, marca. Tá bom? Marca estética. Você que tem um salão de beleza, mexe com cílios, sobrancelha. Então, é na Kinglar Qualidade e o Melhor Preço de São Paulo. E o telefone é 119. Deixa eu ler ali, tá longe, mas dá pra ler. 119-80480494. Repetindo, 119-80480494. Kinglar Brasil, é isso aí. Estamos aqui começando aqui. Mais um programa, cast... Opa, esse só é no meu? Meu. É no outro ali. Gente, estamos começando aqui o cast Entrevista. Nosso amigo Alexandre Bacan, que faz um trabalho social bacana, muito bom, de muitos anos, aqui na cidade de Guarulhos, né? E estamos aqui pra conversar um pouco mais sobre esse trabalho. Veio aqui no nosso cenário antigo, né? Toda hora muda aqui. Toda hora tá diferente, é bom, pô. Ganhou até cadeira nova. Ganhamos cadeira nova, vou falar, não, hein? Vem quem ganhamos, não, ó. Legal. Alexandre Bacan. Eu torço muito por você. Ajudando, nos deu uma cadeira game nova. Logo mais elas já vão estar aqui. Reformada e zerada. Tá ali no outro lado, ali, ó. Cadeira de qualidade, cadeira game show. Agradeço o Bacan de coração, né? É, o Bacan ficou me pedindo, eu falei assim, agora vou ter que dar, né? Me ajuda, me ajuda, né? Então, ó, estamos recebendo aqui o Bacan, que faz um trabalho social muito bom aqui na cidade de Guarulhos. Veio do cenário antigo, agora o cenário tá melhor. Tá. Da próxima vez que vir, opa, deixa eu desligar aqui, gente, eu tô ao vivo, não dá pra atender o telefone agora. E da próxima vez que você vir, novamente, ainda vamos estar com mais outras novidades. É a TV maior, que já tem uma TV, tá ali, ó. Não, legal. A TV maior tá ali. Só falta arrumar, né? Tá com um probleminhazinho, mas simples. O pior é uma história. Uma cafeteira, uma cafeteira que eu vou dar também. A gente tem que ir aí, ó, vamos aí, o Bacan, o Bacan, arrumar uma cafeteira pra nós, aí, opa. Então, gente, começando aqui, dá uma boa noite pro público. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, né? É um prazer estar aqui do lado do Rene, um cara humilde, um cara batalhador, que eu torço muito por ele. Então, eu me proponho sempre que ele me chama, eu falo, não, Rene, vamos lá. Eu não gosto muito de aparecer em TV, essas coisas, mas a gente é preciso de vez em quando, né? Pra gente mostrar o nosso trabalho em Guarulhos e na região toda aí. E tamo junto, Rene. Tamo junto aí pra fazer sempre a diferença. É isso aí, ó. E uma coisa que eu me admiro de você também é os seus trabalhos sociais, que não é algo... Já vou começar logo, já começar logo batendo na canela. Não na sua, né? Na canela daqueles oportunistas que aparecem. Porque o seu trabalho social é uma coisa que eu acompanho, vejo que já é algo de anos, né? A gente já tá no Sememão do Amor Sem Limites faz uns 12 anos. Olha aí. No Mães que se Abraçam faz uns 8. E agora no último aí, que tá sendo um sucesso total aí, o Emprego para Todos Guarulhos. A gente já tá, hoje, tá com 59 mil membros. Olha só. Então, isso é, pra mim, cada membro que entra, cada dia são 100 membros novos. É muito gratificante pra mim, né? Porque eu não tenho o impulso de ninguém, eu não tenho ninguém me ajudando. É só os amigos mesmo que acreditam no meu trabalho e dão essa oportunidade pra gente fazer diferença na nossa cidade. Sei lá, no nosso país, né? No nosso mundo. Muitos não vêm, mas a gente, graças a Deus, a gente recebe bastante elogios aí. E a nossa meta é essa, sempre fazer o bem e fazer a diferença na vida das pessoas, né? É o que tá faltando hoje. Então, é muito gratificante pra mim isso. Isso aí, muito gratificante, hein? E, como eu falei que eu ia começar batendo no meio, assim, não, né? Mas, assim, falando a realidade, né? Porque, igual eu falei, você é uma pessoa que tá aí trabalhando, né? Puxando sardinha, mas eu falo a verdade aqui das pessoas que vêm aqui. É, trabalhando em prol das pessoas, da população, o pessoal do São Rafael e de outras áreas também, de Guadulhos. É, eu não tenho área. Litoral, aonde precisa. A gente não tem área demarcada, né? Não tem área demarcada. Onde o coração manda, onde... É o que eu falo todo dia. Acho que a gente trabalha, a gente é uma missão do bem, né? Eu acho que, na hora que você coloca limitações no que você faz, você fica muito restrito, né? Então, você faz muita troca. E, para mim, não consigo funcionar assim, fazendo troca. Ah, eu dou uma cesta básica e você me dá outra coisa. Então, é... Eu dou, mas eu quero de volta. Eu quero isso aqui, eu quero... Eu quero... CBF, RG, títulos... É complicado. Eu não concordo muito com isso, né? Então, porque tem um pessoal que aparece muito, assim, quer fazer um trabalho social, às vezes, só na época de eleição. Já falo, a eleição é 2024 e tem gente que quer fazer e você é algo que vem fazendo há muitos anos. Isso me deixa muito triste, porque, às vezes, mesmo que eu peço ajuda, as pessoas falam assim, ah, bacana, mas, meu, você vai ser candidato? Falei, eu não sou candidato de nada. Por enquanto, a gente está pensando, né? É uma pré-candidatura aí para vereador, mas eu não... Eu acho que eu tenho que fazer pela população hoje. Eu não tenho que ficar pensando em política e pensando em nada. E tem muita gente que não faz as coisas porque fala, ah, meu, aquela ali, se eu for fazer para você, você vai... Você que vai levar os louros, né? Eu não estou preocupado com louros, meu, venha, faça, aonde for. Eu não tenho área de lugar nenhum. Eu faço mais na favela São Rafael, mas eu estou de portas abertas. Mas eu sou assim, eu penso assim, quer fazer? Faça os quatro anos. Não venha fazer só na época de política, né? Só na época de eleição. Vou mandar aqui o link aqui. Uma pessoa mandou, não estou conseguindo assistir o Bacan. É porque nós começamos agora, gente. Desculpa, Bacan, continue aí. Só vou mandar o link para esse cidadão aqui. É complicado, bem complicado. Mas a gente está aí na batalha. Meus trabalhos sociais já começaram faz 12 anos. Eu sempre fui... Gostei de fazer o social, sempre gostei de ajudar, de ter. Eu gostaria, dentro das minhas condições, eu faço o que eu posso, né? Faço o meu melhor. Mas eu gostaria muito de fazer muito mais, né? Então, a gente está trabalhando para isso. A gente está... É um passo de formiguinha, mas a gente, todo dia, a gente está fazendo uma ação. Está entrando na casa de alguém e falando, ó, é isso, eu vou te ajudar, eu vou conseguir, eu vou... E você vê que falta muita coisa, né? Falta uns projetos bons em comunidades mesmo, né? Falta exemplos, né? Falta exemplos, bons exemplos. Porque na comunidade você vê que o exemplo é sempre do mal. É o cara que fica com todas as menininhas, é o cara que está roubando, é o cara que todo mundo admira. Assim, todo mundo, assim, entre aspas, né? Mas os exemplos bons mesmo, gente que saiu da comunidade e tem uma... Pô, que é um empresário, é um esportista, é um músico, é um dançarino, você não tem muitos exemplos, né? Não tem isso. Eu acho que falta fazer uns projetos e colocar dentro das comunidades esse tipo de gente que saiu de dentro da comunidade e voltou. Por quê? Por causa do estudo, teve uma base, uma família, uma religião. Eu acho que é muito importante isso, né? Porque eu vejo aí os jovens hoje, eu estou ajudando muita gente aí com problemas de sacanove aí, de internação, menores de idade se prostituindo. E é difícil, pô. É difícil pra mim. Eu tenho uma filha de 27 anos e eu vejo uma criança dessa, uma menina dessa, eu me vejo no lugar de um pai, de uma mãe. E pra mim é complicado. Eu sempre vejo tudo que eu vou fazer na minha vida, eu vejo eu naquela situação, né? Quantas vezes eu não fui entregar... Quantas vezes eu não fui entregar uma cesta básica ou uma marmita e eu me coloquei do outro lado. Eu recebendo aquela marmita também. Então, eu acho que a gente tem que fazer o melhor, né? É o melhor pra quem a gente não conhece. E nesse ponto você falou que faltam muitos exemplos, que faltam projetos sociais, assim, nas comunidades, dos lugares voltados, os jovens. Os jovens aprenderem a sair dali e virar o exemplo. Ter uma profissão, né? Ter uma profissão. Não ter um exemplo de um cara que não é bom. Ter um exemplo bom. Falar assim, ó, o cara saiu de lá, vou me esforçar, vou jogar bola, vou fazer uma dança. Você vê aí Paraisópolis, outras comunidades aí que tem vários projetos aí, que manda pra fora, pra Europa, né? Manda pro mundo inteiro, gente. Na dança, no balé, balé clássico, a música clássica, no violino. Pô, é um sonho fazer isso dentro de uma comunidade, né? Fazer uma casa de música, uma casa de, sei lá, de tirar os jovens daquele foco que é só uma coisa ruim. E, meu, eu não... Eu, Reni, eu tenho, acho que, um diferencial, porque eu sempre tive tudo na minha vida, mas eu saí da minha área de conforto e eu sempre tô na comunidade, dentro de beco, de favela, e eu não me importo com isso, cara. E eu, graças a Deus, sou bem recebido. Eu acho assim, quando você vai de coração aberto dentro dos lugares, você é bem recebido, né? Eu, com humildade, com tudo, eu entro, falo com todo mundo pra mim, todo mundo igual, né? E eu vejo várias pessoas que saíram das comunidades, que têm algum cargo em algum outro lugar, que não voltam mais lá. Não voltam mais. Ah, eu falo com o meu secretário, com o meu assessor, com o meu não sei o quê, mas ele mesmo não vai lá no barraco, no meu... É complicado, cara. Porque em Guarulhos também já teve também casos de pessoas que moravam em bairros aqui de Guarulhos, né? Que é uma região periférica, morava em Guarulhos, em alguns bairros, não no centro, mais afastado. E quando ganhou pra vereador, assumiu, dois meses depois... É... Esquece, sumiu. Não, não é só mudar. Mudar a pessoa pode até mudar. Pode até mudar. Pode, não vai. Pode esquecer de ser a mesma pessoa, né? Só que mudou do bairro e mudou. Entendeu, né? Mudou e mudou. Mudou de personalidade, porque o cara vive outra vida, ele vive em Hollywood, ele vive numa vida que, meu, é difícil quando a gente entra numa comunidade, entra numa favela, entra num lugar, você vê a situação das pessoas, né? Tem muita gente que é oportunista, muita gente oportunista, muita gente, que nem agora quando eu vou levar uma cesta básica, eu sempre quero ir na casa da pessoa, eu vejo mais ou menos o que tá acontecendo, se ela tem vontade de sair daquela área, que ela tá de conforto, porque a comunidade é assim, ele recebe três, quatro cestas básicas, ele não dá uma pro vizinho, ele vende, troca por droga, faz tudo, né? Às vezes, muita gente que tá fora da comunidade, não é só comunidade, outros lugares também, muita gente que tá fora e fala assim, ah, eu tô ajudando todo mês duas cestas básicas. Mas você não sabe, você nunca foi lá pra ver realmente o que você tá fazendo, né? Então, hoje, ajudar, eu acho assim, é que nem a gente mudando de comunidades pra uma instituição de crianças especiais, que nem a Casa Lidavi. Ah, eu vou na Casa Lidavi, ah, eu não vou, porque eu não gosto de ver o feio, todo mundo não gosta, ninguém gosta de ver o feio, mas eu mando um dinheiro pra lá, cem reais por mês, cinquenta reais por mês. Mas, às vezes, você indo lá, dando um abraço numa criança, abraçando, saindo, andando com a criança, falando eu te amo, é muito mais importante do que esse dinheiro, esse valor, né? E eu vejo isso também nos lugares mais humildes. O pessoal gosta de contato, o pessoal gosta de saber, ah, você pode falar, não, mas de outras formas, né? Fala assim, ó, eu não consigo dar, mas eu falo assim, ô, amigão, pô, mas é de outra forma, não é aquela forma de, ah, que eu mando alguém falar. Não é assim, amigão, não é assim que funciona. O mundo, é, o mundo, eu acho assim, eu não consigo falar. O meu mundo, às vezes, eu acho que é diferente de todo mundo, eu falo, meu, será que eu tenho essa imaginação, será que eu tenho essa vontade de fazer a diferença, assim, né? Que você é uma pessoa que, como foi dito, né? Podia ter ficado na sua zona de conforto. Ah, eu não ia estar preocupado com ninguém. Não ia se preocupar com ninguém, já tem o meu trabalho, ganho o meu. Mas, não, você, como diz aquela palavra, empatia. É, empatia. Empatia, porque você se coloca no lugar da outra pessoa, e outro ponto que eu, que você falou aqui, interessante também, que infelizmente, não é todo mundo, mas felizmente acontece, o caso daquela pessoa que ganha duas, três, sexta, quatro, cinco, sexta, e em vez de ajudar o outro, não, vou ficar com essa pra mim, que eu preciso, mas deixa eu ajudar o próximo. Não, ele não ajuda. Não ajuda. Nem se for mesmo da família ajuda. E eu conheço a pessoa assim, que não ajuda. Eu conheço também. Ele acumula dez sexta basta na casa dele, mas ele não dá um pro vizinho. Não dá um pro vizinho. Aí você fica pensando, fala, meu, o que será que eu tô fazendo? Quantas vezes eu não falei assim, meu, eu não vou, ah, eu vou desistir de fazer trabalho social. Aí toca o telefone, na hora que eu vejo, eu falo assim, meu, é, hoje eu vou, é, hoje mesmo. Eu tô, eu fiz a cirurgia da vista, eu tô de licença médica, eu tô, não posso ter nem claridade muito, tô pingando o colírio, e eu falo assim, caramba, né, minha coisa é que eu vou sentar no sofá e ninguém vai me ligar pra eu pedir alguma coisa e eu vou ajudar, né, cara? Aí eu fico sempre pensando nisso, falo, pô, mas será que eu não tenho que tirar um pouco o pé? Eu sei que eu tenho que tirar um pouco o pé também, porque a minha saúde também é primeiro lugar, vou fazer uma cirurgia da coluna, mais pra frente aí, por uma prótese, mas é desgaste. Eu falo assim, eu fiz a cirurgia da vista pra enxergar melhor, mas eu vou enxergar mais problemas, né? E a mesma coisa da coluna, eu carrego o mundo nas minhas costas, eu sei que quando eu tiver com a coluna boa, eu vou carregar o mundo a mesma coisa em dobro, né? Então é complicado isso. Complicado. Ó, é, cadê Priscila Camarra? Colocou, Alexandre Bacan, uma das melhores pessoas que tive o prazer de conhecer na vida. A Priscila é parceira, a Priscila é parceira nossa, parceira. Sempre faz o bem. Do Pimenta Azul aqui, ela sempre, a gente leva as doações lá, e ela sempre me recebendo muito bem, e eu tenho um carinho muito grande com ela também. Isso que é legal, né? Isso que é bom, hein? A gente ser visto em todos os lugares, que nem você falou, o São Rafael, mas aqui no Pimenta, na Água Azul, bom sucesso. Anitta Garibaldi, eu não tenho, é onde o meu coração manda e as doações chegam pra mim, eu quero mandar. Quero mandar embora, né? Isso que é importante. Priscila também, Priscila, Maciel, minha esposa Eliud também, colocando parabéns, que Deus abençoe, continue te abençoando e te dê em dobro. Legal pra caramba. Deixa eu ler aqui, José Antônio, Marco, Guarulhos está entregue às baratas, que tem que dizer sobre, não é no total, que tem pessoas boas, mas tem muitos também só aproveitadores, sanguessugas da máquina do governo, né? O que você quer dizer sobre isso, assim? Cara, eu não posso falar... Não, não, é muito assim, porque eu também não posso... É, entregue às baratas. Não tá tanto às baratas, mas tem... É, aqueles setores... Infelizmente, Guarulhos é uma cidade muito grande, né? É uma cidade que, pra administrar uma cidade grande, eu vejo muita crítica, mas procurar fazer alguma coisa pra ajudar também tem muita gente fazendo, né? Então, eu acho que não é a minha área, que ele falou que tem entregue às baratas, eu faço a minha parte, né? Eu acho que, assim, as pessoas têm que falar onde deve o comentário, né? Comentar, isso, comentar quais os pontos, né? Eu tento fazer em cima das minhas coisas. Ele colocou baratas e ratos, né? Mas, assim, pontuar, porque, assim, tem muitas pessoas do bem, é lógico que tem... Tem, eu acho que o que é? Mas o mal aparece muito mais, né? É, só que o mal aparece mais, né? Mas tem, tem coisas boas. É, eu também, se for falar tudo que eu quiser falar, eu não posso falar, né? Porque é chato. E eu não gosto de ficar apontando o dedo pra ninguém também, acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? É, cada um fazer a parte. Eu não... Eu não acho as coisas mesmo. Eu tô tentando ler aqui, antes de falar, né? Não, tem, meu zé. Ele só... Perfeito, olha, rapaz, esse José Antônio Marcos é lá do Ponte Alta, né? Ele tá fazendo uma crítica que alguns vereadores só aparecem lá no Ponte Alta na época de campanha. Infelizmente, nós estamos esquecidos aqui pelo poder público. Aqui uma crítica não é nossa do José Antônio Marcos do Ponte Alta, dizendo que eles não têm vereador lá, mas que não é o que esse ano aparece um monte de gente aí pra pedir o seu voto. O José é pastor do Anitta Garibaldi. Ele é o pastor lá que a gente ajuda bastante ele lá. É. Infelizmente, a gente anda por vários bairros aí e é o que a gente presencia, né? Eu não aponto ninguém. Na verdade, eu não conheço nenhum político. Eu nunca fui político, né? Eu fui candidato à vereadora há quatro anos atrás. Eu nem... Os caras tanto falavam bacana, você tem um projeto social bacana, tudo. Eu tive 650 votos. Foi votos limpos, né? Que eu falo. De coração mesmo. E quem acredita em mim... Quem acreditou mesmo. Eu fui falar que eu era candidato à vereadora um mês antes da eleição. Olha só. E sem recurso. Sem recurso nenhum. Quando eu falo o tanto que o partido me deu, o pessoal fala, nossa, bacana, eu não acredito. Eu falo, é, foi isso e... Porque eu conheço pessoas que teve até um pouco mais de recurso e teve 400, 500 votos. É, e eu falo pra todo mundo. Eu falo assim, caramba, eu nunca fui envolvido em política. Trabalhei na Siretran por quase 15 anos. Tive um CFC no centro de Guarulhos por 10 anos. Olha só. Então, a gente é bem conhecido, assim, em matéria de Guarulhos, né? Matéria de Guarulhos, família tradicional aqui de Guarulhos. O meu irmão é um dos anciãos mais antigos da congregação cristã do Brasil. Hoje o meu irmão era delegado de polícia, aposentou. Ele foi na seccional, né? Não, ele era na seccional. Ele que reformou a primeira reforma do primeiro DP, depois de muitos anos, foi o que ele fez. E hoje o meu irmão tá fazendo as missões no Canadá. Estados Unidos, tava na Guiana inglesa. Olha só. Aí eu falo, né? Eu não sou da congregação, mas eu falo. Dois irmãos, cada um com a sua missão. Cada um com a sua missão. Mas são missões do bem, né? Do bem. Isso que é importante, né? Então, a gente sempre... Acho que eu sempre preservo a minha imagem, né? E o que eu vou passar pra minha filha, o que eu vou passar pra quem tá do outro lado. Acho que a gente tem que passar sempre exemplos bons, né? É isso aí. Então, é isso. Nascido em Guarulhos. Nascido. Bacana nasceu em Guarulhos. 54 anos em Guarulhos. Nascido no centro de Guarulhos e tava lá. Minha mãe com 92 agora, uma cearense que, meu... Ela é 10. Cearense, a mãe. Tá no instituto que a gente colocou faz dois anos. E bem legal. E agora eu tô com a minha esposa também. Se eu não falar dela, ela me bate. A Dani, a minha parceira, a minha parceira, eu brigo bastante com ela, por causa de algumas coisas, mas é por causa dos cachorros. É por causa dos cachorros. Ah, tá. É por causa dos dois vira-lata. Eu cheguei lá, dá para os cachorros. Os dois vira-lata, é. É isso daí mesmo. Eu discuto direto, porque eu nunca vi um coração igual dela. Então, meu Deus do céu, cara. Eu falo, é fora da casinha, né? Mas... Ela tava dando aula de inglês? Ela dá aula de inglês, né? Ela dá aula de inglês pras crianças. E, de uma vez por mês, a gente tava indo no Instituto da... Fica ali no Joseli, perto de Itacoa. Porque ela dá aula pras crianças lá de reforço, né? E eu vou junto com ela. Mas eu conheci ela, assim, a filha dela falando... Ah, você ia gostar de conhecer minha mãe, que minha mãe gosta de projetos sociais, gosta de gente. Daí eu falei, pô, que legal. Aí a gente tá seis anos juntos. E aí seis anos juntos e... Tamo lá na... De parceria. É isso que é legal, né, cara? Trabalhando junto, revando junto ali. E sempre para o bem aí, fazendo tanta coisa, né? Que nem agora. No final do ano, eu falei assim, e agora? Eu faço a festa da favela São Rafael faz 11 anos já. E eu falei assim, e agora? Não tem um parceiro pra fazer a festa. Aí apareceu o pessoal da UNG. E veio de parceiro nosso, meu. Uma outra... Olha aí, ó. Eu esqueci o nome da UNG agora, do nosso amigo lá da São Rafael também. Veio numa parceria, fizemos uma festa legal pra caramba. Entregamos mais ou menos 1.100 brinquedos, 1.200. Entreguei na São Rafael, Santa Angelina, favela da Rua 13, Vila Industrial, favela da Industrial. E a gente vai fazendo em cima das nossas possibilidades. Trabalha ali de formidinha. Eu gostaria de entregar para o Guarulhos inteiro, mas eu não tenho condições. Infelizmente não tem condições e não tem incentivo. E eu só fiz, porque eu tenho um amigo meu, que é o cara, meu, fora da casinha. É um cara que faz pouco tempo de amizade comigo, mas ele é dono de uma contabilidade em Guarulhos. O Jaime. E ele sempre me apoia. Jaime da contabilidade aí, ó. Hoje mesmo eu pedi uma cadeira de roda pra ele, ele falou, não, cadeira de banho, com a senhora aqui do Pimenta 1. Ele falou, não, 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 amanhã já tá na mão. Então, cara, os brinquedos da favela, ele que doou, doou 6 mil que a gente comprou de brinquedo. Aí conseguiu mais uns brinquedos. A gente conseguiu, meu, entregar bastante brinquedo nas comunidades. Então, ele sempre fazendo a diferença. Aí você vê que tem muita gente boa que quer ajudar, mas falta credibilidade nas pessoas, né? Então, eu fico sempre pensando, nossa, eu tenho que fazer o meu melhor. Por isso que eu, festa, eu falo assim, ó, vamos fazer a festa? Traz doação pra mim. Eu não gosto de pegar dinheiro. Dinheiro você dá direto pra pessoa que tá precisando. Eu não ponho na minha mão, porque... Tudo que se gera... Tudo que venha com finanças gera uma desconfiança. Você pode ser a pessoa mais certa do mundo, mas sempre alguém vai falar, é, mas o bacana tá ficando rico. O bacana não sei aonde. É, mas é assim que acontece o negócio, né? Ninguém... A crítica é muito mais fácil de fazer do que um elogio, né? Do que um elogio. É, é muito mais fácil. Pessoal, você tá cheio de... Olha, Nilce, você tá cheio de dinheiro. Eu tô vendo lá, ó. Não. O cenário tá todo. É, tá melhorando. Tem alguém financiando isso aí. Ninguém vê as contas que a gente faz. Ninguém vê e ficar com a bundinha no sofá o dia inteiro, vem comigo pra favela, vem comigo fazer... Vai contigo pra favela, fazia. Dá banho idoso, vem comigo fazer... Levar especiais. Vem comigo fazer as coisas. É igual a foto que você mandou. Interessante a sua foto pro cartaz. Ah, lá na favela, né? Lá na... E geralmente... Não, é lógico que você, eu não esperava nada menos que isso. Eu esperava isso mesmo. Porque... Não, é lógico que pode mandar a sua foto. É, lógico que é. Mas só que você não. Deixa eu mandar essa foto aqui, aonde eu tô aqui, ó. Tô aqui na favela. Ali era na... Tem o pórido atrás. Perno da Parmalate, né? A divisa de Guarulhos com a Parmalate. Eu entendo assim, como se você estivesse dizendo assim. Tô à vontade. É aonde eu tô à vontade e me sinto bem. Tô com o povo. Tô com o povo. É isso. Eu gosto de fazer assim. Os caras falam assim, ó, bacana, não sei o quê. Manda uma foto. Eu falei, mas só manda foto de favela. Eu só mando... Eu falei, pô, será que daqui a pouco eu vou comprar um lugar de uma favela? Porque todo mundo fala assim, meu, você só tá em favela. Eu falei, não sei, rapaz. Eu me sinto. Os caras me chamam pra ir em churrasco, ir em um lugar legal, ir em um lugar legal. Eu não me sinto tão bem, rapaz. Às vezes quando eu como uma feijoada ela sentada no chão na favela São Rafael lá eu fico olhando. Eu falei assim, meu... Eu falei assim, caramba, né, cara? Porque eu... Eu tô no meio do povo. No meio do povo. Eu sou do povo. Eu sou o Zé Ninguém que eu não fiz a música. Eu sou do povo. Eu sou do povo. Eu sou o Zé Ninguém. Biquini Cavadão. É isso mesmo. Eu gosto de cantar essa música aí. É, então. E a gente vai fazendo a diferença. Vai fazendo... Eu não sei. Aí foi do Mário Amazá que ele ia até entrar na live e acho que ele não conseguiu. Lá dos Estados Unidos. Ele fez uma ação. Eu pedi uma ajuda pra ele. Eu vou colocar no YouTube também. Mando o link. Aí ele veio pelo YouTube. É, eu vou mandar pra ele. Ele queria entrar, mas o horário lá também é diferente também. E ele... Eu fiz um pedido pra ele. Eu falei assim, olha, eu queria construir. Porque nessa ponte aí, onde tá esse rapaz aí, tem um menino autista. E ele não tava conseguindo sair dentro de casa. Porque a ponte tava muito ruim. Aí a gente fez uma ação. Ele fez uma ação nos Estados Unidos. e me mandou sete mil reais. Aí eu peguei os moradores do local, tudo. Falei assim, meu, vou comprar o material, tudo. E vocês podem me ajudar e fazer. Aí foi. Fizeram a ponte. E ficou... Tá lá. Tá bacaninha. Antes era que eu coloquei. Aqui tá fora de ordem a foto. Era umas madeiras. Era só madeirite, esgoto, cada ratão ali embaixo. Gente, em breve vai tá a TV grande aqui. Aí vai dar pra você estar de casa ver melhor as imagens. Mas a gente gostaria de fazer muito mais. Porque você vai vendo aí a situação. Não é fácil. Não é fácil, não. E você lá, junto com o povo, com a mão na massa ali também. Lá no meio. Não é aquele que só vai tirar a foto ou colocar a faixa depois que tá pronto. Não, daí... Esse evento aí teve uma coisa que eu fiquei muito chateado, né? Teve um rapaz aí que eu não vou citar o nome dele. Ele falou que ia ser... Ele era candidato a vereador, não sei o quê. Eu falei, olha... Pode tomar na caneca. Aí ele falou, não, eu sou pedreiro, eu sou candidato a vereador, não sei o quê. Eu falei, olha, eu não gostaria de misturar política no meio daqui, né? Dessa ação que a gente tá fazendo. Vamos fazer a ação neutra, sem falar de política, que é melhor. Primeiro dia que chegou o caminhão de areia lá, ele já falou o nome dele. Já fez um negócio no WhatsApp com o nome dele. E eu fiquei bem chateado, cara. Aí eu fui umas três, quatro vezes, comecei a ir, o pessoal, os moradores lá, ajudando bastante. E eu falei assim, poxa, meu, eu não vou... Eu não preciso disso, cara. A gente arrumou o material inteiro que seja feita melhor aí, mas a gente não precisa ficar brigando com ninguém, não. Se o cara é candidato, se ele tem capacidade, ele deveria ter arrumado o dinheiro pra fazer, né? E não deveria estar chamando a população pra fazer com ele, né? Verdade. Ele deveria ter a equipe dele fazendo o negócio. Então, eu fiquei chateado. Até no último dia, ele mandou as fotos. Aí eu falei, amigão, o negócio é o seguinte, ele falou assim, eu posso pôr o seu nome e o do Mário Amazaki? Daí eu falei, olha, eu não gostaria que pusesse meu nome e nem do patrocinador. Faça o que o seu coração manda. Se quiser pôr o seu nome lá, pode pôr. Não tem problema nenhum. Isso daqui não é uma ação que eu tô fazendo pra fazer política. Se você tá fazendo isso, o seu nome que tá aí. Então, deixa pra lá. E acabei nem falando mais com a paz. Eu não gosto disso. Eu não me senti bem, sabe? De desonestidade. Então, se ele quisesse fazer, desde o começo ele pegaria e faria a política dele, né? Aí eu ainda conversei com ele. Eu falei, eu não gostaria que colocasse o nome de ninguém aqui, né? E envolver... Eu acho assim, se você quer fazer alguma coisa, você tem que estar os quatro anos fazendo. Os quatro anos. Não adianta querer fazer depois na... Vim atrás da garupa de alguém. Eu não concordo com isso. Então, eu fico bravo. Que nem na festa da favela lá. Falaram que ia vir um vereador lá. Eu falei assim, olha, eu não quero ninguém aqui de vereador, ligado a vereador. Por quê? Poxa, se o cara tivesse quatro anos me ajudando lá, pô, a gente ia estar de mãos dadas fazendo o negócio. Agora, só na época de política... Só na época da política... Ah, não, né, meu? Aí, meu, não gostaria, não. Se ele quiser vir aqui, eu vou embora e ele continua equação aí. Eu já estou há 12 anos fazendo no mesmo lugar. Mas eu não... Eu não tenho isso, Reni. Eu não... Eu não brigo por ninguém por causa de política. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, cada um acha. A política é uma coisa que a gente... A gente está aqui fazendo política, né? A politicagem, que é muito ruim, isso não me agrada em lugar nenhum onde eu trabalho, em lugar nenhum que acontecer isso, eu não fico potente. E eu, meu, eu sou meio boca dura também. A gente é bonzinho, mas também não vão deixar tudo subir nas nossas costas, né, meu? Mas estamos aí fazendo a diferença e... Fazendo a diferença. Fazendo um pouquinho para o Guarulhos. Eu acho que eu já fiz... Não fiz um milhão de pessoas... Não atingi um milhão de pessoas, como muita gente fala aí, mas, meu, acho que atingi um pouquinho. Gente, um abraço a todo mundo que está assistindo. Você que está assistindo, você que está assistindo, eu peço para você se inscreva aí, se inscreva não. É que agora há pouco nós estávamos transmitindo pelo YouTube, mas no YouTube não estamos ao vivo agora. Estava no outro programa que teve antes disso. Nós estamos no Facebook e pela rádio. Você que está assistindo pelo Facebook aí, curte aí, segue a nossa página, curte aí, não custa nada. Curte aí, aperta aí em curtir, curte o vídeo, e não só curte o vídeo, curte e segue a nossa página aí, tá bom? Mandando aqui, Ariane também colocou aqui, Ariane Marques, colocou, excelente trabalho, parabéns, bacana. Legal. Ariane, minha líder, tá poeta. Gente, você, mulherada, e também homens também, que querem também ganhar o dinheiro extra, ou até tornar sua renda principal também, seja um revendedor também da Tapo Air. Eu também sou um revendedor em Tapo Air, hein? Você que quer entrar também para a minha equipe, ou a equipe da minha líder, Ariane também, entre em contato, telefone para você estar em contato aqui conosco, aqui, para ter mais informações, e ganhar um dinheiro aí, sendo um vendedor, um consultor. E fala para ela que eu entrei, eu coloquei a Tapo Air que ela vende, de revendedora, no emprego para todos os Guarulhos, hein? Pessoal do emprego para todos os Guarulhos vai arrumar emprego com ela lá. Aí é, ele colocou. Eu coloquei, eu dei um print na sua página lá, e coloquei lá, que está precisando de revendedor, Tapo Air, é isso aí. Aí, essa é a minha líder, aí ia ser uma cãe aqui na minha vida. Na hora que eu falei, eu falei, não, tem que ajudar ela também, né? Mas é assim, eu tenho três páginas, semeando o amor de Sem Limites, semeando o amor de Sem Limites, mães que se abraçam, e a outra que está com 59 mil membros, emprego para todos os Guarulhos. Mães que se abraçam, semeando o amor de Sem Limites, só no Instagram, tá? Emprego para todos os Guarulhos, nos três, no Facebook. Aí está os três no Facebook. Emprego para todos os Guarulhos, você encontra só no Facebook. E os outros dois. E é uma página que está crescendo muito, hein? Cada dia é 100 membros que está entrando. Eu, cada vez que eu olho lá, eu falo, eu fico contente. Eu falei, meu, que legal. Eu quero que venha emprego para Guarulhos, quero que venha as empresas que divulguem. Porque é uma página gratuita, muita gente fala, ai, ô, bacana, não, como é que a gente fala? Não, ah, esse emprego é, é falso, que não sei o quê. Mas as pessoas, eu vou até fazer uma, eu já até chamei já uma amiga minha que tem emergência de emprego, para quê? Para ela dar as dicas de como se fazer o currículo, tá? As pessoas, quando mandam o currículo para uma empresa, nem sempre a empresa chama. Porque a empresa recebe muitos currículos. É difícil para ela fazer. Então, ela vai olhar, ela olha por cima, faz uma triagem, tá? Escolhe 10 pessoas, para depois vir presencialmente na empresa, para fazer uma outra triagem. Não é questão de você mandar o currículo para alguma empresa que você já está admitido. Não é assim que funciona. Então, ela vai fazer o passo a passo para as pessoas entenderem também, né? E não é só mandar o currículo. Tem que ter uma avaliação. As pessoas, às vezes, trabalham três meses numa, três vezes em outra, três meses no outro. Reclama de tudo. Tem pessoas que reclamam de tudo. Às vezes, o que ela está reclamando, a outra pessoa está dando o meu, graças a Deus, de estar trabalhando, né? Então, acho que o importante é você ter, o empregador ter confiança no empregado e devagarzinho vai subindo de função, né? Isso é um trabalho, é um trabalho, é uma escada. Você começa lá embaixo, você vai apresentando o seu trabalho, que você está se desempenhando bem e você vai indo para frente. É assim toda a rede. Tudo na vida é assim, né? A gente tem que mostrar nossas qualidades. Não é só, ah, mas eu quero ganhar não sei quanto. Mas o que você faz para ganhar não sei quanto, né? Então, tudo na vida é assim, é um trabalho de formiguinha. E as pessoas não entendem. Muitas pessoas, ah, aqui é uma miséria, aqui não sei o que. Eu falo, amigão, então, não é por nada. E muita gente não quer trabalhar também. Muita gente vive de Bolsa Família, eu concordo, assim, é um emergencial. Mas tem gente que não sai daquilo. Tem gente que não sai daquela zona de conforto e você vê. Gente que não quer nem sai. O dia que mais vende nas biqueiras de favela e comunidade, essas coisas, e adega, é o dia da Bolsa Família. Um dia eu fui falar isso para uma amiga minha, lá de São Paulo, que era de centro social na Praça da Sé. Ela falou, bacana, imagina, eles não vendem. Aí, no final do ano, agora ela me ligou, ela falou, bacana, você tinha falado, você tinha me falado o negócio, eu não acreditava. A GCM de São Paulo pegou um traficante com 300 cartões de Bolsa Família. Eu falei, é, agora você acreditou em mim, né? Então, às vezes, é um meio, eu tenho pedido de amigos meus, eu falo assim, meu, a minha irmã tem que tirar a Bolsa Família dela de qualquer jeito. Ela recebe 600 reais, ela usa 600 reais de crack todo mês. Ela está se matando. eu tenho que tirar. E quantas famílias não estão na mesma situação? Quantas? O cara vai lá, retira o Bolsa Família e veja, não vai. Se fosse para suprir uma comida, um negócio, pô, mas você sabe que não é, está na cara que não é. Então, é um trabalho que tem que fazer, é uma epidemia, não é, a droga, a bebida, você tem que fazer um trabalho social, você tem que fazer, você tem que ir lá na raiz do negócio, né? Você tem que fazer um, é uma saúde pública. Isso é uma questão de saúde pública. É uma questão muito mais aprofundada, que tem estudiosos aí falando, tem tudo, mas, ah, é legal falar sentado na cadeirinha aqui, no sofá, ou no ar-condicionado. Vai você lá dentro da comunidade, vai você dentro do lugar, ver quantas pessoas, quantas crianças aí se perdendo por causa de droga. Pô, eu vejo todo dia eu recebo pedido de ajuda, e você acha que eu não me sinto impotente em não poder ajudar? Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, né? É um pouquinho, em cima das minhas condições, eu faço o meu melhor, né? Então, acho que é isso, que impulsiona as pessoas fazerem a parte delas também. Então, estamos aí fazendo e falando pra caramba, até com sede. Fique à vontade, aqui eu estou mais para ouvir aqui. Ó, a Ariane colocou, uhul, obrigado, viu, bacana? você é top, que você colocou lá na página, Priscila Camargo também, Alexandre Bacan, e Dani de Chiógio, no caso da esposa, o casal do bem, que Deus abençoe sempre, também o Grinda Alberto, Grinda Alberto, que saiu daqui, nossa amiga também, apresentador. Gente boa. O Japa também. O Japa também. Tirou foto com a gente. Pegou no rubeiro e pegou, senão eu ia te mandar, já pegou, eu tenho que mandar pra Érica, depois o número do Japa também. Catiane Souza, boa noite. Gente, que eu não leio o nome aqui, esquenta a cabeça não, porque estamos aqui com, quantos comentários aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, por enquanto. Vou ver aqui, se eu mando... 42 comentários, mas, muito obrigado a todos que estão aí assistindo. Gente, eu peço pra você, vai compartilhando essa live, compartilha aí esse vídeo, estamos aqui com o nosso amigo, Alexandre Bacan aqui, comentando, falando sobre projetos sociais, comentando também sobre... É bom fazer... Não, como é... A gente se sente bem fazendo bem. E como ele se sente bem fazendo bem, né? Então, gente, vamos continuando. Você que tem alguma pergunta, pode ser que alguém mandou alguma pergunta, já passou, né, aqui. Várias perguntas chegando aqui. Bacan, sempre ajudando quem precisa, no caso, a Catiane colocando. Então, no caso, você falou, né, dos projetos, tem o do emprego para todos, o Semeando Amor Sem Limites, ele é quase igual o Mães Que Se Abraçam? Não, não, ah, é diferente, o Mães Que Se Abraçam... O Mães Que Se Abraçam é um projeto mais voltado a mães que têm filhos com Down, autistas e deficiências mentais, né? A gente fazia muito assistencialismo por esse pessoal, e a gente, lá da Casa Davi, o pessoal que tem os filhos especiais, eu sempre ficava imaginando, por que essas mães, às vezes, uma cadeira de roda que não serve para uma, para outra está servindo, né? Um filho que ficou grande, e aquela cadeira de roda do outro que ficou? Então, elas não se comunicavam, daí eu estava no velório da Vila Rio uma vez, uma menininha, aí eu ia conversando com elas, vocês não fazem das crianças ali que eram atendidas pelo estado da criança, vocês não fazem um grupo de mães para fazer essa ponte, né, entre, ah, o que eu estou precisando, até a Regina Esporte, que é da mães com... Ela tem osso de vidro, ela até vai fazer uma cirurgia semana, que Deus abençoe a cirurgia dela aí, ela tem 60 e poucos anos, já teve, acho que, 200 e poucas fraturas, ela tem a síndrome dos ossos de vidro, né, e eu falei, ô Rê, tem muitas crianças em Guarulhos com síndrome dos ossos de vidro, ela faz o amparo, ela leva para o hospital, faz todo, então, ela falou assim, bacana, ponha no grupo, por quê? Porque eu vou ensinar como tomar um banho, como troca a criança, como que ela sabe o que acontece no dia a dia, né, então, é legal essas mães se comunicarem, essas pessoas que têm os filhos especiais se comunicarem, se comunicarem, é que nem agora, a Giovanninha virou minha parceira, agora que eu estou ajudando, a Giovanninha, ela tem uma síndrome rara, no Brasil tem 800 crianças, ela tem uma síndrome, não sei o que, bolhosa, chama síndrome das asas de borboleta, tá, ela tem 19 anos, mas ela parece uma criança, mas eu brigo com ela, eu brigo, mas eu brigo, eu vou lá e brigo com ela, e a mãe dela, eu vou falar pra você, a mãe dela tem uma luz, mais uma luz própria dela, que ela é sorridente, a Giovanna é aquela que você fez o aniversário dela? que eu fiz o aniversário, que agora no Natal fizemos uma ceia lá pra ela também, então, ela ficou minha queridona agora, eu ajudo ela, aí ela faz as dancinhas dela no TikTok, eu falo assim, você para de pôr essas merdas dessas músicas aí, que é só falando bobagem, ela fala, para, me enche o saco, né, aí agora ela está ficando mais comportada, daí arrumamos ela para levar, levei ela para assistir o filme da Barbie, arrumei os ingressos para ela, foi louca, ela adora a Barbie, adora, adora, então, aí, vamos fazer uma diferença aí, então, Giovanna virou o xodózinho, virou, ela está aí assistindo, aí, Giovanna de Jesus, quer ver? Ela está aí assistindo, Giovanna é mais triste, aí, quando ela fica fazendo as danças dela no TikTok, no outro dia, ela está cheia de dor, porque ela tem muita bolha, né, e ali, onde ela mora, perto do Cabo Sul, tem um lixão, então, a mãe dela, sai muito, infecciona muito, cria muito pulso, e, quando a mosca pousa, dá bicheiras, então, ela, coitadinha, eu levei ela para o Padre Bento, um dia, ela estava chorando, chorando, estava de, mas, aí, teve que ir no outro dia para o Vagacê, ela estava, acho que com oito de plaqueta, então, coitadinha, ela é, mas ela é luz própria também, uma luz em pessoa, e é briguenta, briguenta, pensa na briguenta, ela é triste, mas, eu, está no meu coração já, Giovanna de Jesus, está assistindo já, está assistindo, olha lá, Giovanna, aí, Giovanninha, é você, e ela está querendo o seguidor no Instagram, gente, o Instagram dela é Giovanna de Jesus, gente, está querendo o seguidor, isso, eu comecei lá, ela tinha uns dois mil seguidores, ela já está com bastante, não, ela tinha uns vinte seguidores, ela está com dois mil e pouco já, aí, se inscrevam no Instagram da Giovanna, Giovanna de Jesus, procura lá, Giovanna de Jesus no Instagram, eu vou colocar na minha página também, daí procura lá, ela é gente fina demais, e a mãe dela, só estou escutando, ela, ela é triste, ela foi, ela é triste, essa é triste, um abraço também, pessoal de Sorocaba, meus cunhados também, com cunhado, também para o Josadac, Maeli, também, Votorantim, está ali, de Votorantim, de Sorocaba, que Deus abençoe, a vida de todos aí também, e eu estava esperando o Mário Amazaki, meu amigo, de manhã, ele já falou, manda o link, mandei para ele, mas acho que ele não conseguiu entrar, é só o coraçãozinho, só o, não é que ele vai, ó, para quem acompanha o UFC, vamos à luta, como é que é que ele fala, é, ele fala, meu, ele fala a frase lá, que ele fala, depois ele, é, é, esqueci o nome, o Mário Amazaki, quem não sabe, é, ele que trouxe o UFC para o Brasil, foi o que trouxe o UFC para o Brasil, e ele é, ele mora nos Estados Unidos hoje, mas ele é meu parceiro, ele é meu parceiro, ele é meu parceiro, representando o Brasil ali, ele, agora ele está fazendo um filme, é, está fazendo um filme com um monte de artista aí, conhecido, até vi na página dele, mas o Mário Amazaki é gente finíssima, mas ele já fez pontinha em um outro filme, já fez ponta em outros filmes, que eu lembro, que quando eu vi, eu falei, opa, Brasil aí, Brasil aí, ele é, ele é meu, ele sempre fez, abração aí, Mário Amazaki, pretendo um dia conhecer, quando tiver novamente o evento aqui no Brasil, e nós podemos falar, pretendo conhecer aí o Mário Amazaki, gente fina, meu parceiro, e tem tanta gente boa que ajuda, sempre ajudando nos seus projetos sociais, sempre ajudando, sempre apoiando, eu acho assim, tem muita gente boa, tem muita gente que apoia, que apoia o trabalho da gente, isso que é o mais gratificante para a gente, quando a gente se sente sem nada, eu falo assim, meu Deus, não tenho uma cesta básica para entregar, que nem hoje, eu recebi o pedido de uma mulher aqui do Micael, ela está fazendo um tratamento, ela está com uma ferida na perna, que precisa de um tratamento, ela usa a bomba no pulmão, para aqueles oxigênio, tem problema cardíaco, aí ela falou assim, você não consegue uma cesta básica? Eu não tinha uma cesta básica, eu falei que tinha uma, aí a tarde o rapaz do estacionamento falou, bacana, chegou acho que umas oito cestas básicas, eu falei, puta, é a dela, então acho que Deus sempre fazendo aquele negócio, para eu ficar desesperado, ele sabe que eu sou desesperado, meu filho, calma aí, então sempre, a Andrea também sempre me ajuda lá da Balduco, gente finíssima, parte seraça, a Andrea da Balduco também, ela sempre fazendo a diferença com a gente, então as ações do CMA da Morse Limites, sempre trabalhando em torno de doações que a gente recebe, o panetone salgado, eu comi, deixa eu ver, foi o panetone salgado? Ah, a gente deu bastante, acho que foi a Jussi que me deu, faz um tempo, faz um tempo, foi esse mesmo, foi esse mesmo, que eu dei para a Jussi também, deu para a Jussi, ela mandou para o Instituto, mandou lá o pessoal, mas daí ela falou, separei um aqui para vocês, foi mesmo, ela mandou, eu mandei para ela, ela mandou para as crianças lá da, acho que é uma divisa de Itaquá, Maria Rosa, Maria Rosa, é o bairro ali, é uma divisa ali de Itaquá, Itaquá com pimenta aí, é pertinho onde eu tenho, eu tenho uma igreja ali, é, eu levei para a igreja, ela mandou para outra igreja também, a Jussi também é gente finíssima também, gente boa, está bem sumida, Jussi, cadê você? Eu torço muito por ela também, eu torço muito por ela, a Jussi também é bem, é, que ela está na correria também, e voltou, ah não, agora ela está de férias ainda, está na faculdade, teve a cirurgia do filho dela, aí teve uma outra também, que era para fazer também, que o filho dela é especial, tinha mais outra para fazer agora no final do ano, não sei se já fez, ela falou para mim que ela tinha, ah é por causa das correrias, por isso que ela está sumida, tá aí, volta e meia ela aparece aqui, grava alguma coisinha aqui, e a gente faz as doações, que nem, a Andrea não é da Balduco, mas ela arruma as coisas da Balduco, e a gente não é direto da empresa, mas, a gente consegue arrumar as coisas, de um, de outro, pega, ah, tem bastante loja que dá, faz doação, de bolacha de São Paulo também, para conseguir, então, alguém que conhece alguém lá, e manda para a gente, eu falo, o network, é o network é o mais importante, já teve um outro network aí hoje, do Japa, ele falou que é, eu acredito que vai dar, uma linha ali, para estar ajudando, também faz um trabalho social legal, faz, é isso aí, ele disponibilizou com camada, de uma pizzaria aqui, acho que era um pallet, ou dois pallets, de farinha de trigo, ele falou que de farinha, aí, fomos lá, conversamos, eu apresentei esse, dono da pizzaria aqui, para ele, e aí, conversou e tal, disponibilizou, falou, é só você arrumar alguma coisa, e pegar tal, tal, disponibilizou, aí, é lógico que é muita coisa, você vê o tanto que você, e dá para outras pessoas, e o restante, você vê o que você faz aí, aí é contigo, quando a gente pega bastante doação, também faço assim, não adianta ficar com muito, lógico que vai estragar, vai estragar, quando eu pego bastante doação, eu falo assim, primeiro você vê assim, mais ou menos, o que que é, vamos levar para os asilos, primeiro, da região, depois, as crianças com câncer, as crianças atendidas, Caso Davi, André Luiz, que a gente leva bastante coisinhas também, e depois a gente vai distribuir nas comunidades, quando sobra nenhuma, a gente vai para outra, quando sobra na outra, meu, é, mas é um trabalho de formiguinha, e é um trabalho meu, eu sozinho praticamente, eu tenho o Albertinho gordinho, que é sem vergonha, que está até assistindo aí agora, ele está meio ausente do negócio, viu, ele está, mas ele é meu parceiraço. ó, o Adriano entrou também, Adriano é meu irmão também, ah, o Adriano, das Macas, das Macas, King lá, alguém tem que trabalhar, nossa família, Adriano, Adriano, boa tarde, boa tarde, não, boa noite, Adriano, está trabalhando ainda, isso, correria, alguém tem que trabalhar, nossa família, eu chamei o gordinho para vir comigo hoje, ele correu, ele falou, tem que ficar fazendo comida, é, ele apanha direto, ele apanha, é, o gordinho, o gordinho é para o mandado, mas é gente boa para caramba também, é parceiraço, tem bastante parceiro assim, fazendo com parceiros, porque, for depender assim, do governo, é complicado, e também porque às vezes fica com, fica preso, e o que acontece, eu não tenho uma ONG, eu não sei, eu tenho, eu até preciso montar uma ONG para receber mais ações, uma instituição, porque eu acho assim, eu fico, eu não confio muito, porque eu vejo a maior parte das ONGs, só funcionam na época de política, então eu fico olhando para si mesmo, tem um monte de ONG agora, então fazendo um monte de coisa, eu falo, então eu acho melhor assim, às vezes é melhor uma ONG, é melhor a tiazinha lá de dentro da comunidade, que faz a diferença, eu prefiro dar as doações para ela, eu prefiro fazer as coisas, então é, nem sempre as ONGs são sérias, então é, eu fico muito para trás disso, de credibilidade da gente. O bom seria você montar um instituto, ou uma ONG ou um instituto, que os dois também dão. Eu também estou, porque para arrecadar mais doações é mais fácil as empresas. E outra, nesse caso, não você filiando a uma que já existe, mas você abrindo a sua ONG, ou o seu instituto, vai ter o pessoal ali, porque aí é uma coisa que vai funcionar do jeito que a gente sabe. Do jeito que você sabe trabalhar, e não vai ter nada de desvio. Eu já estou pensando um tempo já de montar, mas sempre tem alguma coisa que fala assim, ah, eu monto, eu não monto, eu falo, ah, mas... É, requer tempo para começar recursos também, para começar, depois ela começa a andar, é uma coisa, mas a tempo, começar a dar tempo de montar uma ONG, sim, vou ter que montar, pelo menos o Semelhano do Amor Sem Limites, ou no Mães Que Se Abraçam, até a Valícia, que era da Casa Davi, que montou o Mães Que Se Abraçam comigo, falou, ah, bacana, a gente tem que pôr para funcionar, para a gente pegar recursos, para a gente ajudar muito mais. Aí eu falo assim, eu tenho medo de fazer, de ajudar muito mais, aí todo mundo corre, e eu tenho que fazer mais ainda, eu tenho que trabalhar sozinho. aí todo mundo corre, e você fica sozinho. Aí eu fico mais ainda sozinho, eu falo, agora eu estou ferrado, porque eu não consigo. E não é, é gasolina que você gasta, é tempo que você gasta, eu deixo o meu trabalho, eu acabo de trabalhar, meu, saio mais cedo. Às vezes eu falo assim, meu, vou fazer alguma coisa. Vou nada, às 5 horas da tarde, tem que ir para as coisas. Sai do serviço, e vai fazer mais serviço social. Vai fazer mais serviço, mais serviço a ainda social. Então, você fica meio restrito, não tem horário. Final de semana, para descansar... Final de semana, minha mulher fica louca, porque, meu, eu estou na rua. Ah, onde você está? Estou na favela São Rafael, estou não sei aonde, estou não sei aonde. Então, meu, e a gente fazendo diferença, graças a Deus. Fazendo diferença, graças a Deus. A gente tem um nome bom, eu acho que o que importa hoje é... Tem um nome bom, um nome lindo. E se você ser exemplo, eu acho assim, eu sempre, eu me cobro muito, sou virginiano, então eu sou chato, mas sou chato, chato. E eu me cobro muito nisso, de fazer o meu melhor. E, às vezes, o meu melhor, às vezes eu vejo outra pessoa, o meu melhor é de um jeito, da outra pessoa, o melhor dela é de outro jeito. Outro jeito. Mas eu não consigo ver aquilo e não ficar quieto. Aí você fica... Porque eu falo assim, meu, mas não acredito que o melhor dela é aquilo. É só aquilo. Por quê, meu? Só é muito pouco, né, meu? Eu sem recurso nenhum, sem ajuda de quase ninguém, assim, de coisas grandes, assim, eu consigo ajudar tanta gente, né, meu? Tem dia que eu fico pensando, eu falo, caramba, eu sou... É. É. Mas, cara, eu tenho horas que eu fico pensando, caramba, como é que eu... Meu, eu faço pedido, até o gordinho mesmo, o Robertinho, fala assim pra mim, porra, meu, você tem uma sorte, você tem um network do caramba, você fala uma coisa, parece que aparece. Eu falo, gordinho, óbvio, eu falo pra você, eu sou abençoado pra caramba, cara, graças a Deus, meu. Então, é... a nossa vida é essa e... E não vamos deixar de fazer o bem nunca. Não vamos deixar nunca. Não, não pode, não. Ariane colocando, a Júcia é maravilhosa, o Roberto aqui. Ah, o Robertinho. Foda no risado aqui, ó. Tá aqui, não dá, tá cozinhando, tá cozinhando aí. Eita. É. Rapaz, você vê que uma hora passa rápido? Nove e cinco já. Aí, já, meu. É hora. É, outra coisa aqui, pra falar com você, pra ver, que assim, você é que você, bacana, falar sobre, assim, porque é muito grande a pergunta aqui, porque, assim, às vezes tem pessoa, você faz os seus projetos sociais, sempre aí, sem ajudas, assim, do governo, tem dos amigos, os amigos do bem aí, que se unem pra ajudar. Mas, assim, é... No caso, tem emprego pra todos os guarulhos, tem, ó, pode coisa... Semeando e o mãe se abraça. Semeando amor sem limites, e mães se abraçam. Mas eu queria, você falar assim, nós não vamos citar nome de ninguém, ainda mais esse ano é ano de eleição, o estúdio também tá de portas abertas aqui, também, sem discrição, pra pessoas sejam do bem, né, porque muitos aproveitadores, feliz Natal, e tchau, fique lá fora mesmo. Mas, assim, você acha também que, dessas muitas pessoas, porque tem muitas pessoas que estão aí, alguns se candidatando, né, e se utiliza do quê? Uns já são candidatos, outros já estão trabalhando lá. Já tem um trabalho, às vezes, na prefeitura, em algum órgão público, seja, em algum órgão público aí, em geral, tanto vai de guarda, de polícia, de prefeitura, do que for. Aí entra também uma parte que o pessoal usa muito na época de eleição, é a Secretaria de Obras, infelizmente usam, estou falando todos também, mas, muitos usam, não vamos generalizar, mas, assim, o que você acha dessas pessoas que usam da máquina pública, de que estão ali já fazendo algo que já é obrigação deles, infelizmente, se eles estão naquele cargo, já é obrigação de fazer, mas eles usam aquilo como um chamariz, um palanque político que eu posso te aparecer, né? Aí, até que eu me estendi. meu, eu não tenho nem o que falar, Eu não sei, eu acho que cada um... No seu caso, você faz, você trabalha. Eu acho que cada um, cada um, cada um é cada um, né? Eu não concordo, né? Mas, cada um usa o que tem para trabalhar, né? Às vezes, tem gente que não tem nada mais do que aquilo. Então, não sei nem o que falar disso daí, eu não concordo, só isso. Eu acho assim, a gente recebe o salário para fazer pela população, não para fazer alguma coisa em torno de se promover em nada, né? A gente fala de qualquer profissão, eu acho assim, a gente tem que fazer o nosso melhor, né? A gente recebe aqui o salário para aquilo. Recebe para aquilo. agora, tem muita gente que... Opa, estou aqui tampando um buraco aqui, opa, já é algo que tinha que fazer mesmo. É lógico que você não vai falar nada também, eu só estou perguntando que a minha função aqui é dar aquela cutucada aqui. Cada um tem a sua cabeça, Cada um tem o seu direcionamento. Eu acho assim, cada um é cada um. e boa sorte para quem vir que for pessoas que fazem a diferença, né? Então, acho que isso é o mais importante. Mas não é fácil, não é fácil. Você trabalhar nesse trabalho de formiguinha, esse trabalho social é muito ingratidão, é muita coisa que você escuta, que você fala assim, poxa vida, né? A gente faz o melhor. No dia que você fala um não, no dia que fala um não, você já não vale nada, né? Graças a Deus. Eu nunca escutei isso, que não vale nada, eu nunca escutei. Não vale nada, mas você já vê que já vai para o outro lado, já muda. E eu não gosto disso. No dia que falou, pode me ajudar, você ajuda, ajuda, ajuda. Quando fala, pode me ajudar, olha, agora não está dando. A pessoa nem oi mais que manda nos avisos. A pessoa fala, você está dando não sei aonde, mas e aqui? Mas agora o uso é grande, eu não tenho possibilidade de dar para todo mundo, né? Então, a gente às vezes direciona algumas coisas, que nem na favela São Rafael, os holandeses vieram, a missão holandesa lá, a primeira vez eles distribuíram acho que 300, 500 cestas básicas. Aí, olha... Meu, distribuíram lá, aí distribuíram mais umas duas vezes, aí eles falaram assim, ah, não vou parar de dar lá, que é muito, o pessoal fica muito, ah, fulgado. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer lá, né? Guarulhos, e eu queria trazer eles para cá, porque eles são lá de Marimorã, de Diadema, de Osasco, sei lá de onde. Aí eu fazendo a ponta, falei, vamos trazer para a população de Guarulhos. Trouxeram, foi, acho que 3 ou 4 mil cestas básicas para a terra de São Rafael. E agora, no final do ano, eles estavam indo embora já. Falei, não, vou parar aqui, estavam 300 cestas básicas. Eu falei, não, vamos segurar na torre da São Rafael, que é um lugar que precisa bastante. Na torre, na torre, cadê a imagem? A gente... A imagem de outros trabalhos. A gente sempre faz a diferença. Ah, e tem muita gente. Aí você vê, né? Aí é Santa Gelina, do pastor Mar... Do pastor José. Do pastor José. José, José Antônio. José Antônio. Aí é o Santa Gelina. Aí é São Rafael. São Rafael. São Rafael aí. Aí é aqui no Pimenta, da Josi. Essa Josi é uma parceira minha, que ela ajuda, ela tem essa ONG aí, Pequena Guerreira. A netinha dela teve câncer, e ela montou uma ONG de crianças com câncer. Então, esses dias... Ah, eu posso esquecer do Willian, do Baby Brechó, da Avenida Tiradentes. Baby Brechó, da Avenida Tiradentes. Sempre fazendo a referência. Levei roupa para a Josi. Parabéns do Willian, da Baby Brechó. Levei, fizeram um bazar lá na Anitta Garibaldi também. O Willian que mandou. É um cara que também está me ajudando bastante com roupas de criança. Eles mandam de fora, eles pegam em container. E às vezes tem um defeitinho de nada. Essa daqui foi a minha parceira também. É, é enfermeira. Ela fez uma ceia de Natal num barraco da favela que eu levei a ela. Ela é parceira também. E eu colocando essas aqui que eu não peguei foto nova. Aí é uma... Ela deve ter pegado em foto nova, mais atual. Todo dia tem foto. Todo dia tem. É que eu na correria não peguei foto. O pastor José que me apresentou, eu mandei as coisas para eles. São uma casa de recuperação. São uma casa de recuperação. Isso é muito importante também. Aí é o... Aí é na Rua Jovem de Cabeira. O Paco, meu parceiro. Aí é na tranquilidade. Aí é aqui na Santa Francisca. Santa Francisca. Não, aqui no Cite São Francisco. Cite São Francisco. Dona Maria. Mas Dona Maria me liga todo dia. Eita. Que Deus abençoe. Que não sei o quê. Eu falei, Dona Maria. É bacana fazendo a diferença em todo o quadro. Dentro do que pode. Dentro do que pode. Eu passo a minha parte. Essa daí é no Tijuco. Tijuco Preto. Tijuco Preto. Tijuco Preto está lá. Tijuco. Aí é mandando água para Camburi. Para enchente que teve na praia. Aí Tijuco Preto. Tijuco também. Cadê? Ali Santa. Aí é... Javo de Cabeira. Na Páscoa. Eu fiz uma ação junto com a Polícia Rodoviária Federal. Aí mandamos bastante coisa para a casa do André Luiz. Olha lá. A gente foi com a PRF lá. O sindicato da PRF foi comigo. Aí, ó. Aí é a torre da São Rafael também. Aí é a torre. Exibuindo chocolate aí com as crianças. Todo mundo ali, ó. Tem gente mesmo. Ah, é do Bis. Aí, ó. Aí o pessoal da... A inspetora Dalva. Aí o inspetor também aqui. Que é o do sindicato. Esqueci o nome dele. Os parceiros. E fazendo aí a diferença. Cadê o Andrezinho, meu parceiro? Andrezinho. Era responsável pelo CRAS lá do... Da Pejica. Agora está aqui no Pimenta. Está aqui no Pimenta? Está aqui no Pimenta. Andrezinho, responsável do CRAS. Andrezinho. Andrezinho, gente fina também. E vai te procurar no Pimenta. Dei uma cadeira de roda para a tia dele essa semana. Faz uma semana. Está fazendo um tratamento de um câncer na perna. Eu vou te procurar aí no CRAS. Aí a Torres. Aí na época da pandemia. E o Wesley da Black Burger. A minha mulher dando aula. Essa mulher dando aula aí, ó. Criançada, fazendo um pouquinho, né? De diferença. Mais foto aqui de... Aí Santa Angelina. Só não... Aqui vocês passeiam. Não, Liberdade, né? Liberdade. Eu conheço pelas luzes. Essa aqui é Menteada. Filha da minha mulher. Portal da Lilian. Portal da Esperança. Maria de Lourdes. Um asilo. Ah, ela aí, ó. A Lilian é parceira também. Isso. Aí foi quando você foi levar lá as doações de chocolate, da bazuca. Chocolate, um monte de coisa. Aí eu arrumei emprego para o Red. Esse cara foi o Papai Noel nosso no ano passado. Ele foi com o triciclo lá. Aí é outra casa de repouso. Isso aqui é uma foto antiga aqui. Aí é que a gente ia comer bastante aí faz tempo. Ah, o Roda Viva antigo. Meu Deus, isso é o Roda Viva lá. Era o Roda Viva lá. De 1916, lá vai bolinha. Olha os carros da época. Quem mandou isso para você? Foi eu? Não, eu peguei na... Eu peguei na... Eu peguei na internet lá. Mas eu peguei na sua página. Na minha página mesmo, né? Na sua página. É que agora que eu não peguei nada novo. Aí é outro... É um asilo. Na Mãe dos Homens. Aí é um menino que eu resgatei ele. Oh, rapaz. Eu passava todo dia na... Tem uma foto embaixo. É, eu passava todo dia ali na guarda-fonte de Guarulhos. E eu vi esse menino. E eu falei, ele não é dependente químico. Ele deve ter algum problema. E eu parei com ele e comecei a conversar com ele. Ele falou que o nome dele era Samuel. Ele era da Baixada Fluminense. É. E comecei a conversar com ele. Comecei a conversar com ele. Ele falou o nome da irmã. Fazia dois anos que estava longe de casa. Ninguém sabia dele. E eu falei, eu vou achar sua família. Aí consegui pôr ele na casa de... Um albergue que tem ali perto do Bom Prato. Na Monteiro Lobato. Aí do Batuíra. Aí ele estava morando lá. E eu falei, eu vou achar sua família. Eu entrei em contato com a... Eu esqueci o nome dela. Uma doidona da internet. Ela tem seguidor pra caramba. Ela é lá da Baixada Fluminense. A Keyla. A Keylona. Meu, mas fala bobagem pra caramba. E ela conhece gente demais lá. Entrei em contato com ela. Eu falei assim, ó. É da área aí perto da sua casa. Ele. Daí eu dei o endereço. Dei tudo. Ela pôs na rede social dela lá. No outro dia a irmã dele me ligou. Meu, ela chorou pra caramba. Ela falou assim, faz mais de um ano que eu não vejo meu irmão. Já procurei um monte de ML. Um monte de lugar. Ele tem um pouco de deficiência. Ele é meio autista. E ele sumiu. Pôs uma mochila nas costas. Faz dois anos. E sumiu. Graças a Deus, através de você. Encontramos. Daí eu falei, olha. Eu não tô prometendo dele voltar pra sua casa. Que ele não quer voltar. Mas só de você saber que ele tá vivo, né. Tá vivo. Sua mãe saber que ele tá vivo. Já é uma grande coisa. E a gente achar um menino que tava aqui em Badapult, de Guarulhos. Na Baixada Fluminense. Rapaz. É, é achar. Olha os gringos aí. Os holandeses. Aí lá na torre da favela São Rafael. Olha lá. Olha a torre. Mais projeto social. Aí a minha veinha. Essa é a minha veinha. Hoje eu fui lá. Aí é o Semeando Amor Sem Limites. Gente, siga aí no Instagram. Semeando Amor Sem Limites. Semeando no Instagram e no Facebook. No Facebook também. Semeando Amor Sem Limites. Semeando Amor Sem Limites. Aqui mais o pessoal recebendo doação. Aí o Mães que se abraçam. Mães que se abraçam também, ó. E o emprego para todos os barulhos. Ah, só faltou eu ter tirado a foto atualizada. 44 mil. Essa aqui foi em abril do ano passado. Está com 59 mil já. Acho que foi em abril que você veio aqui do ano passado. Que aí foi o meio do ano. Foi antes do meio do ano. Agora está com 50 mil. E logo, logo 100 mil. Cadê? Acabou? Acabou. Acabou. Opa. É, das que tinha, acabou. Bacana, tem mais algo que você quer estar comentando? Que às vezes eu não perguntei. Já estamos indo para o maior efeito já. Eu tenho, então. Eu tenho só... Vamos ir para os papos finais. E agradecer você. O pai. De sempre estar me convidando. Eu sou meio chato. Os caras falam assim, ah, ninguém me chama para lugar nenhum. Porque eu não vou. Mas aqui eu senti no coração de vim. É um lugar aconchegante. E o René é o cara do povo, igual a mim. Estamos aqui. Então, eu acho bacana. A gente sente a vontade de vir. Ele é meio doidão. Perde o horário. Perde o link. Perde tudo. Mas é um cara que eu torço por ele. E logo, logo, a próxima vez que eu vim... Eu também torço por você como pré-candidato. A próxima vez eu quero... Pré pode, né? Pré-candidato. Pré-candidato pode. Pode falar. Vamos embora. Vamos fazer o nosso trabalhinho. Eu me torço por você também. E já é uma pessoa que trabalha aí já... Há muitos anos, né? Alguém que faz só por causa da época política, não. Já há muitos anos. Pré-candidato também. Se Deus quiser, aí. Alexandre Bacan aí. Por Guarulhos, né? Fala aí que eu te cortei. Vamos fazer o nosso trabalho de formiguinha. Eu estou falando. A próxima vez que eu viro, eu quero ver as cadeiras já reformadas. Estou batendo as cadeiras game aqui. As cadeiras game. Vamos colocar reformar. Eu já estou sentindo. Está muito duro essa daqui. Não era. E, ó. Pensa, é boa, confortável. Não. O caso ela ali, ela está ótima. É só vamos colocar o forro mesmo. Só... A estrutura está boa para caramba. Não, a estrutura, a almofada também... Mas a capa é barata também, não é caramba. O café está 75, é porque se apertamos no final do ano. Não, mas é. Vamos... É uma apertadinha ainda mais que o outro celular queimou. Aí tem que ver o que providencial é o outro. Porque sem o celular, a gente não tem o network, gente. Não, vamos. Mas, ó. O próximo evento é aqui. Tá bom? Vamos estar sentados naquela cadeira. Vamos estar sentados na cadeira. Vamos estar sentados na cadeira. Vai para nós, ó. É, meu. Tá cansado? Ó, toma um cafezinho aí. Difícil. Quer um caputinho? Deixa eu colocar um caputinho. É, lá, lá, caputinho. Se não está saindo nem o café, imagina o caputinho. Eu vou esperar aqui. Rapaz, olha. Só água. O Adriano não veio, só teve água. Não, mas está bom. Uou! Ah, é? Não, também você veio, o Adriano não veio. Também não veio, não. Estava lá na... Ó, Adriano. Lá na... É que está a corrida, ele estava parado. Ele estava assim parado, não. Ele tirou um tempo para dar uma descansada, desceu para a baixada um pouco, aí ficou lá alguns dias, acho que uns quatro dias. Aí voltou, ficou duas semanas fechado ali. Aí foi a... Não, deixou duas semanas fechado. E aí acumulou pedido, graças a Deus, né? Porque não vai impedir... Não, menina de trabalhador. E a família de trabalhador, é outra coisa que eu senti no coração. Ele me levou lá, lá na tapeçaria do irmão dele. Eu vejo aí o pessoal ralando. Ele também pega no batente. E aí, rapaz, olha... É obra, é tudo. É obra, é pintura. Fazendo esses dias, fazendo umas pinturas em umas casas aí. Ó, pintando ali fora também, no estúdio também, pela janela. Então, é legal ver isso. Aí também pintando nas outras casas. É legal ver a pessoa esforçando e fazendo as coisas. E o estúdio cada dia está ficando mais bonito. Cada dia vai ficar mais bonito. Vai ficar melhor ainda. Vai. Já estamos vendo camada para mexer na iluminação. A iluminação está clara, mas tem um camarada que veio aqui dar uma entrevista, ele tem uma ideia legal e quer fazer um negócio de batom. Legal, é. Não colocamos o vidro ali. Ganhamos o vidro. Ah, é? Ganhamos o vidro, ganhamos uma porta também de vidro para colocar aqui. Não colocamos, porque senão ninguém aguenta, né? Ah, o calor. Estamos vendo... Ah, e o ar-condicionado eu falei que ia te arrumar. Ou o ar ou um circulador de ar. Ah, então. O ar-condicionado eu até falei com o Queca, um amigo nosso, que ele trabalha com ar-condicionado. Ele falou que ia vir aqui, mas ele estava para o lado dele. E também estava muito calor também, perto do final do ano, então estava muito requisitado. Mas logo, logo eu vou... Porque aí a gente poder colocar o vidro ali, colocar o olho... Já melhora bastante, né? Mas está fresquinho, hoje está fresquinho. Hoje está fresquinho, deixamos a janela aberta, que também não tem barulho lá fora. É, não tem barulho aberto. Mas está bom. Gente, estamos aqui, foi um prazer. Olha, infelizmente não deu para ler o comentário de todo mundo. Deixa eu ver até agora quantos comentários aqui. 68 comentários. Clicando fora dá para ver. 68 comentários. 17 compartilhamento aqui. Gente, agradeço aí ao pessoal que entrou. Tá bom? Depois nós vamos... Deixa eu ver aqui. Amigo tal, tal. Gosto muito. Não, quer calar. Deixa eu ler primeiro aqui, né? Que um dia eu fui ler, antes de ler, fui fazer logo. Eita. Ah, a Priscila Camargo colocou aqui, ó. Antes de encerrarmos, ela colocou. Amigo, sabemos que não gosta muito de política. De política e tal. Mas a pergunta que... Não, quer calar ela falando para você. Que você não gosta muito de política. Você ajuda, porque ajuda de coração mesmo, né? Não gosta muito de política e tal. Mas a pergunta que não quer calar é... Quando irá se eleger? Ela perguntando, né? É que a pergunta chegou antes de nós ter comentado aqui. Para nos dar uma esperança de uma cidade melhor. Olha aí, ó. Vamos ver. Logo, logo, logo mais. Mas eu gosto de política. Eu não gosto de politicagem. Politicagem. Que é aquela troca que o Falfari ficou. A politicagem que eu não concordo. A política é sempre bem-vinda, né? A gente... O nosso meio é política, né? A gente está fazendo aqui uma política. A política da boa vizinhança, Paris. Olha lá, o Mário está falando agora que estava onde? Deixa eu ver. Estava treinando. Aê, Mário, cadê você? Eita! Cadê? Vamos ver. Então, e a gente... Coraçãozinho para ele. Pois, ó. Vamos ver se ele vai entrar aí. É o que ele faz no começo das lutas. É, o coraçãozinho. Mas o Mário está treinando. Está lá, vamos ver. Olha, ele treina também. Treina, pô. Tem academia de jiu-jitsu lá nos Estados Unidos. Ele e o irmão dele. E o pai dele treina até agora. O pai dele foi, acho que, o primeiro atleta olímpico de judô. É? No Brasil, olha. O pai dele é fera. Família Amazaki aí, ó. Família Amazaki é a família fera mesmo. Pô, aí é fera. É fera, rapaz. Mas é isso aí. Gente, então, como foi respondido aqui, ele gosta... Não é que não gosta de político, não gosta de politicagem, aquele negócio. Eu vou fazer, ó. Eu te dou isso. Mas, ó, se lembra de mim que você tem que ir lá na frente. Não. Ele faz pra ajudar mesmo. Mas, se Deus quiser, e os bons ventos soprarem, né? Um pré-candidato aí. É um pré-candidato a vereador em Guarulhos, né? Está aqui. Não pode falar candidato. É um pré-candidato. Está aí. Os bons ventos continuam assoprando aí. E vai aí, tá bom? E a gente não pode falar e pedir voto, porque senão fala que é coisa. Gente, ele continua fazendo trabalho, porque é um trabalho, ó, 12 anos já de trabalho, né? Pra ninguém pegar esse pedacinho e ficar pensando... Ah, era... Não, é 12 anos, né? Da agora, né? Tá bom, gente? E a gente faz a ação e não... Eu nunca troquei nada. Eu nunca falei negócio de voto. Eu não falei. Cada um vota em quem quer. Quantos assessores aí de vereadores que eu não ajudei, né? Que ficaram na mão aí, que não tem ajuda das pessoas, eu ajudo. Eu não tenho isso comigo, não. Não quero saber se é partido A, B, C, D. Não quero saber de quem você é, quem você não ajudou, ou deixa eu ajudar. O negócio, se pedir e tiver nas minhas condições, eu vou sempre fazer a diferença. E nós estamos aqui de portas abertas pra sempre te receber. Igual eu falei, né? Tivemos oportunidades de ir pra um estúdio maior, um lugar melhor, mas ia ter receio. Eu sempre dando conselho, né? Aí, ô, Bacan, e aí, Bacan? Eu perguntava pro Bacan. É, eu sempre dando conselho. Bacan, todo encruzilhado assim. Rapaz, calma aí. Tá quietinho aí. Quietinho. Quando for pra sair, vai, mas tá tendo uma proposta agora pra mim ir pra um outro lugar? Só que esse, não. Esse não tem restrições nenhuma, tanto que é tudo de contrato. Não é um cara da política, se bem que ele apoia os dele lá. Mas estamos numa conversa ainda, né? Que pra ajudar também nas nossas redes sociais, é um outro empresário, que ele tá avisando o quê? Ele tá avisando mais à frente, não muito à frente, mas mais à frente, nós estarmos, tanto a proposta de irmos pra um estúdio melhor, ele queria alugar na avenida, lá em cima, umas salas comerciais. Falei, não, sala comercial não quero, que vai ficar pequeno também, e vai ficar em cima. Eu falei, o valor que vai pagar numa sala comercial, mil, mil, duzentos, mil, trezentos reais? Falei, não, a gente não queria pagar sozinho, né? No caso, nessa parceria, ia dividir eu, ele e o Adriano, né? Mas eu falei, esse valor que vai pagar, é melhor a gente procurar uma casa no nível da rua, que essa é dessa escada, pra chegar aqui. É um porão, é um porão. E tem até, já veio aqui deficientes visuais aqui, de dificuldade, gente que tinha perna mecânica, foi difícil. Tem uma da cadeira de roda também, tem um trabalho bom também, eu não trouxe ainda. Acessibilidade. Por causa da descida aqui, no caso da Catarina, eu não trouxe por causa disso. E eu falei pra ele, vamos estar conversando, vai ter um segundo bate-papo com ele. Falei, vamos conversar, a gente fechando, a gente pega uma casa que seja no nível da rua. E o bom dele, eu já deixei bem claro. Falei, ó, em termos de político, calma aí, no meu programa, eu levo quem eu quiser. É, lógico que é. Quem for do bem, eu quiser. Aí ele falou, não, quanto a isso, tudo bem, eu falei, mas a gente coloca no contato. Que a visão dele, ele é empresário. E o que ele quer é o quê? Valores. Valores, valores, com a propaganda que vai vir com o canal crescendo. E a visão dele é alugar o espaço pra outros podcasts. Que também é a minha visão de ter podcasts também pagos aqui. E a visão que ele tem. E ele trabalha com marketing digital, mercado pago. Ah, é legal. E ele trabalha com essa coisa também. E já, só ele também já vai impulsionar a página também e o YouTube. É. Mas mesmo assim, falta a gente sentar. Já tá tudo quase encaminhado. Com os pinhos dos risos. Só com os pinhos no riso e ver alguma coisinha a mais. Mas é melhor. E eu me aconselhei antes, com o bacana, que o outro, não, o outro é gente boa, mas eu ia ficar preso em restrição. Eu acho assim, você não pode ficar preso em nenhum... Eu não ia estar trazendo você aqui hoje. Então, você... Eu ou vários outros aqui. E vários outros. Você tem que ter a sua postura neutra. Você não pode criticar ninguém, não pode falar de ninguém, mas você tem posicionamento. Na minha rede social, eu quero chegar e mandar... Ô, gente, o bacana aí, gente. Dá uma foda. Mas você não... Mas outra coisa, aqui eu tenho que... Não dá, não, cara. É que nem agora. Eu ganhei os adesivos aí que eu vou pôr. Estamos juntos, bacana. Mas, meu, eu não falo nada. Eu tenho três projetos sociais. Estamos juntos, bacana. A gente não deve pôr o carro na frente da carruagem, dos bois, né? Então, é... Então, isso que é legal. A gente... E você merece um lugar melhor. Você merece estar... Obrigadão. E daqui a pouco vai estar um lugar bacana aí. Vamos embora. Vamos embora, vamos pra cima, cada vez melhorando. Só falta eu tirar as luzes de Natal aí. Pessoal não tirou ainda. Tirei só as outras, mas não tirei a... Olha, ainda tá ligado aqui. Não tirei, mas tem que... Gente, agradeço aqui a todos que assistiram até agora. Desculpa aí não ter respondido mais perguntas ou nome das pessoas. Mais de 68 mensagens aqui. Legal. Pelo menos aqui, fora do que eu não olhei no stream também. Entendeu? Ó, não, 78. Opa, 81 aqui, ó. 81 mensagens. Fora a que tá no stream também, que aqui é o do... Tô vendo pelo Face. Tem do stream, do stream... Cadê? Ah, pelo menos agora teve mais gente. Também tá... Tá a mesma coisa aqui também. Mas, gente, teve uma hora que alguma coisa vai saindo. nos levantando. Mas, gente, agradeço a todos que estiveram assistindo até agora. Esse foi mais um Cast Entrevista. Cast Entrevista de número, episódio de número 123. Um, dois, três. Conversando aqui com o meu amigo, nosso amigo do bem aqui, Alexandre Bacan, mais conhecido como Bacan. Quando fala Bacan, não é o Bacan. Eu aqui falei, entrevistando o Pedro, é o Pedro que veio aqui, não é Pedro, não. Meu Deus, fechou o nome. O... O... Ai, meu Deus, ele veio terça-feira passada. Caramba, vai te chamar de Arujá. De Arujá mesmo. Vai te chamar o... Reinaldo. Não, é... Não é... Meu Deus, fugiu o nome aqui dele agora. Ah, esqueci o nome também. Eu também não tô bom de nome, não. Mas na hora que ele... Você falou Bacan, eu vi na hora. Falei Bacan, ele... Falei, ó, nosso amigo Bacan, vai estar... Ele... Bacan... Rogério, Rogério. Rogério. Ele falou Rogério Pereira, isso mesmo. Abração, Rogério, se estiver aí. Aí ele pegou e falou, Rogério, ele falou, Bacan, Bacan, eu conheço. Ele falou, eu mandei o link aqui pra ele. Mandou a hora, né? Mandou, eu entrei na hora. Mandei o link aqui pra ele. Gente boa também. Só o som ficava ruim naquele dia. Hoje não, hoje o som tá ótimo. É porque a internet deu uma oscilação no bairro todo, no caso, né? Eu pensei que tinha sido só aqui. Não, mas a internet tá meio ruim, né? É. E, gente, agradeço a todos. Uma boa noite. Estamos terminando aqui mais um Cast Entrevista. Deus abençoe. Obrigado, Bacan. E tamo junto, pessoal. Tamo junto, hein? Gente, também o nosso PIX tá na tela também. Você quer apoiar esse projeto? Continue aí. Fica com Deus. Uma boa noite. Amanhã estaremos aqui também. Amanhã, às 18 horas, tem o programa O Negócio Século XXI. teve hoje. Só que o episódio da terça é só pra propagandas, não é de entrevista. O da segunda é de entrevista. E o da terça-feira, tamo começando esse ano agora, graças a Deus tá vindo, os apoiadores pro programa do Grinda Alberto e da Luca Telly, né? Então, o programa de terça-feira é um programa mais curto, só falando dos patrocinadores. Nos outros dias, não. Eles vão colocar na TV o patrocinador, falar de um outro, mas esse programa é só dos apoiadores e patrocinadores. Então, amanhã, às 18 horas, o programa O Negócio Século XXI. E às 20 horas também, amanhã, terça-feira, às 20 horas também, tem o Cast Entrevista, com esse que vos fala, eu aqui, ó, Renilson Oliveira, entrevistando a Rosana, missionária Rosana, mora lá em Paris também, amiga nossa, mora em Paris, entrevistamos ela e o marido dela por videochamada, videoconferência, né? O ano passado. Ó, internacional, hein? Também é internacional, hein? Só que esse ano, esse ano não, no caso, amanhã, ela vai estar aqui no estúdio, que ela veio aqui no Brasil visitar a mãe dela, visitar o pessoal, e está aqui, passou aqui por Guarulhos, e combinamos, amanhã vai estar aqui trazendo a nossa Torre Eiffel, direta original de Paris. para estar aqui na nossa mesa aqui também, na nossa prateleira aqui também, a nossa lembrancinha também, o nosso presente. Amanhã, então, a Rosana falando sobre como é a vida lá em Paris, aqui no Brasil, os projetos sociais. As dificuldades. As dificuldades, que ela também faz também os projetos sociais, trazia aqui, e umas ajudas sociais, e também na parte da palavra também, que ela também pregando a palavra, também ajudando. Gente, até mais, até amanhã, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Bom ano. Deixa eu estar encerrando aqui.